Boa tarde. Quanta gente bonita a gente tem aqui hoje nesse teatro. Bom, hoje eu tenho o prazer de anunciar que nós teremos nossa segunda aula pública com a nossa querida Patricia Hill Collins. Eu gostaria de fazer só alguns avisos antes de fazer as apresentações. É o seguinte, tem uma lista de presenças rodando por aqui. Eu queria pedir que vocês assinassem, porque nós precisamos dessa lista para emitir os certificados de quem fez a inscrição e também para prestar conta do aluguel dos fones para a tradução simultânea. Então, eu gostaria de pedir a colaboração de vocês para que todo mundo assine essa lista que está rodando pelo teatro. Uma outra coisa é o seguinte, a gente precisa da paciência e da generosidade de todos aqui, porque a nossa querida Patricia não passou muito bem essa semana, ela está tossindo muito, com dificuldades para falar. Então, a gente vai ter que limitar hoje o tempo do nosso evento e o número de perguntas que serão feitas. Eu já peço de antemão a paciência e a colaboração de todos vocês. Bom, dito isso, vou passar então às apresentações. Eu, hoje, estou ladeada por duas mulheres incríveis nessa mesa. Nós temos aqui a Patrícia, que, além de professora emérita da Universidade de Maryland, de ser uma das mais influentes pesquisadoras do feminismo negro nos Estados Unidos, ela é também musa e virou musa aqui nossa e virou também a fonte de uma letra de samba que o nosso querido Mumu, que é nosso aluno aqui, um grande artista, fez para ela. Eu vou ler a letra, não me arrisco a cantar, não sei se o Mumu está por aqui, se depois ele quiser dar uma canjinha, a gente até aceita. Ele diz o seguinte, é o feminismo negro do qual eu faço parte, por ser negro, por ser feminista e também por ser da arte. Patrícia Hill Collins, referência para a nossa comunidade. Gratidão por suas aulas nesta universidade. Onde o bicho pega toda hora e, se o filho chora, a mãe não pode ver. Gênero, raça e intersecções precisamos debater. É o feminismo negro do qual eu faço parte, por ser negro, por ser feminista e também por ser da arte. Muda-se a estratégia, mas da luta mantém-se a essência. Combater dominação, desumanização e violência. O sistema, assim como a casca do ovo, tem as suas rachaduras, ocupar lugar de poder e abalar as estruturas. É o feminismo negro do qual eu faço parte, por ser negro, por ser feminista e também por ser da arte. Por ter esperança e luta, por justiça social, é com amor, cuidado e carinho. É a coisa mais radical. É amar a mulher preta em sua plenitude. Desejo às pessoas presentes muita paz, amor e saúde. E nós temos também aqui a nossa queridíssima Matilde Ribeiro. Matilde Ribeiro, que é... Uhul! Ela, que é professora da Unilab, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, e doutora honoris causa pela Universidade Federal do ABC. Matilde também foi ministra da Secretaria de Políticas de Promoção para a Igualdade Racial, CEPI, de 2003 a 2008. Ela é a militante feminista e da luta antirracista. Matilde atua nos movimentos sociais desde a década de 1980, integrando diversos grupos e organizações, prestando consultoria e contribuindo na elaboração de demandas a serem apresentadas ao poder público, visando a promoção da equidade de gênero e raça no país. Então, Matilde hoje será a nossa debatedora, assim que a Patrícia Hill Collins terminar a sua aula. Matilde vai fazer algumas considerações e abrir o debate. Bom, sem mais delongas, eu deixo a palavra com a nossa aguardadíssima, queridíssima Patrícia Hill Collins. Boa noite ou ainda boa tarde. Eu vou ficar aqui para poder ver meu PowerPoint, que está bem grande hoje. E eu queria começar falando um pouquinho sobre as origens desta palestra, desta aula em particular, que fala sobre comunidade. Comunidade não está no título, mas a ideia de comunidade está por trás de toda essa aula. Como socióloga, eu sempre ficava muito incomodada pela forma como se lida com o termo comunidade nas ciências sociais, que frequentemente é vista como um local retrógrado, ou um local dos negros, ou das mulheres, ou das pessoas sentimentais, mas não como um espaço político. E o que eu quero fazer é retomar, reapropriar-me do tema comunidade para que possa ser usado e é usado nas lutas políticas. Meu tema hoje, a interseccionalidade e solidariedade política, eu vou argumentar que interseccionalidade é uma excelente maneira de pensar em construir diferentes tipos de comunidades. E eu vou justapor ou comparar o que eu considero uma democracia participativa, uma comunidade que quer incluir a todos, a ideias de comunidade que são excludentes. Nós e eles. Pensamento nós e eles. Vocês aqui devem ter percebido que eu estou justapondo aqui, contrastando a democracia participativa e o teilorismo de ultradireita. Em vez de falar disso diretamente, eu vou querer comentar o que está subjacente a isso. Eu sou pela solidariedade política. já escrevi muito e ainda vou escrever muito sobre interseccionalidade. Mas eu queria saber como a gente pode estender esse termo em outras vertentes adicionais. Eu vou fazer isso aqui para mudar o slide. E mudou. Funciona. Bom, eu queria lembrar que a palestra de hoje, a aula de hoje, é uma das quatro que eu vou dar aqui na universidade. E a de hoje vai enfocar a interseccionalidade que tem duas correntes aqui no Brasil, duas coberturas, duas capas de livros. Eu vou falar sobre o feminismo e no tópico interseccionalidade e solidariedade política. Semana que vem, eu vou olhar para dentro da interseccionalidade. mas essa semana vou olhar como a interseccionalidade pode ser aplicada à política ou às implicações do termo. Então, uma revisão geral. Bom, esse é o panorama geral da aula de hoje. Eu vou falar sobre interseccionalidade e comunidades políticas. Eu vou reapropriar, me reapropriar desse termo, comunidade, porque tudo que está dentro da comunidade é maravilhoso. Se tudo a gente, se a gente pudesse entrar nisso, a gente poderia resolver tudo. Eu considero comunidade um dos construtos políticos mais importantes e a gente tem que refletir sobre isso. Depois, as visões contrastantes ou opositórias de solidariedade política. De comunidade, num nível bem local até um nível nacional. E num local diferente. As pessoas veem na ação de formas diferentes e solidariedade de formas diferentes. E depois, vou olhar duas estratégias diferentes para usar comunidade politicamente, que é o que as pessoas, de fato, fazem. Essas duas estratégias são frequentemente apresentadas como opostas, mas eu vejo como complementárias, que são organização de comunidade e política de coalizão. não são a mesma coisa. Muitos de vocês podem estar envolvidos em um e não no outro, mas, para mim, eles se complementam. E também vou tentar compartilhar se a minha voz durar até o fim. Se eu não ficar muda, aí a gente vai... Se eu ficar falando assim, a gente vai ter que parar, tá? E aí eu escolho alguém aqui da primeira fila e eu vou falar... Vou sussurrar no ouvido e a pessoa repete para mim. Espero que a gente não chegue a isso, mas... A interseccionalidade e comunidades políticas. Ah, alguém aqui se reconhece na foto? Você? Ótimo! Sexta passada, eu conheci um grupo de alunos que não é só um grupo, é uma comunidade política que realmente me fez pensar em todas as camadas envolvidas. como a comunidade são a base da ação política. Mas que tipo de comunidade? Antes disso, eu queria dizer rapidamente o que é interseccionalidade, porque não posso assumir que todos saibam. São duas grandes ideias por trás. Tem muito mais que isso, mas basicamente isso. Interseccionalidade tem muito a ver com poder. Poder. Está certo? Poder, sim. Poder? Vocês podem dizer poder para mim? Poder. Poder! Obrigada. Perdão aqui, o pessoal da cabine deve ter ouvido um grito, mas é importante. Porque interseccionalidade não tem a ver apenas com a identidade individual, o que está dentro de você. Eu sou interseccional porque eu sou idosa e sou negra. Sim, eu sou. Mas o que eu quero abordar aqui são os sistemas de poder que são interraciais, classiais, de gênero, de sexualidade, capacidade, nação e idade, entre outros. E a interseccionalidade examina como essas relações de poder se interceptam, se organizam, sobrevivem, mudam e resistem. A interseccionalidade não é apenas a descrição de uma pessoa, mas é um manual para resistir à opressão. E o termo relacionalidade aqui é muito importante. Ele também se conecta com a interseccionalidade. Eu vou voltar a isso na semana que vem. E comunidade tem a ver com esse termo, relacionalidade. E o que a interseccionalidade pretende fazer é reformar, desafiar e resistir relações sociais injustas. é um discurso de justiça social. Mas muitos fazem estudos de interseccionalidade descrevendo pobreza, racismo, mas não tentam pensar o que no seu trabalho vai tornar o mundo mais justo socialmente. Então, muitas vezes, nós temos trabalhos maravilhosos, mas que só me deixam deprimida, porque me mostra só o que eu ainda tenho que lutar, que é reformar, desafiar e resistir, questionar e resistir à injustiça social. E quantos de vocês acham que as relações no Brasil são justas? Levante a mão aqui. Ninguém? Vocês estão com medo? Quantos de vocês veem injustiça social no Brasil? Levante a mão, por favor. Então, aqui não tem um efeito de pressão dos pares, né? Bom, quando a gente fala nos Estados Unidos, meu país, a gente vê os Estados Unidos como justos, eles acham que todas as pessoas negras têm oportunidades, que as mulheres podem alçar o cargo que quiserem, que as pessoas LGBTQ estão apenas se vitimizando por uma coisa que elas mesmas escolheram e não vem injustiça social, é invisível para eles, por uma série de razões. Eu tenho a visão oposta. A justiça social é o alicerce do meu trabalho e da interseccionalidade. A interseccionalidade questiona algo chamado hierarquias naturalizadas dentro das comunidades. Bom, eu vou contar uma história. Muitas vezes, as pessoas acham que se você trabalha contra um tipo de pressão, todo mundo vai fazer isso em solidariedade a você, todos vão concordar. Mas o que tende a acontecer nas comunidades políticas é a mesma coisa que acontece no resto do mundo. Algumas pessoas têm mais poder que outras e não têm, não conseguem enxergar as coisas com clareza. então, vou contar a minha história com muito, muito tempo atrás, tanto tempo atrás, eu vou até sentar aqui, muito tempo atrás, minhas crianças. Quando eu era aluna de pós-graduação em Harvard e, basicamente, os alunos negros de graduação e pós-graduação ficavam muito incomodados pelo fato de que as pessoas negras que trabalhavam para a universidade de Harvard ganhavam menos do que as pessoas brancas que trabalhavam para Harvard, mesmo executando o mesmo trabalho. E isso veio à tona porque as pessoas que estavam consertando o encanamento eram sindicalizadas e os ajudantes não. Então, basicamente, é justo. A gente paga os encanadores o justo e os encanadores negros não são sindicalizados, então, eles não recebem o mesmo salário do sindicato. A questão é que o sindicato não admitia os encanadores negros no sindicato. Então, o caso claro de discriminação racial. Dá para sentir qual é a injustiça aqui. bom, já esperei. E eu estava em uma reunião com alunos negros e nos perguntávamos o que dá para fazer sobre isso. Eu estava sentada ao lado da minha amiga Grace, eu vou mudar o nome dela, que era filha de um grande ativista para os direitos civis. Ela também. Quando a polícia, uma das coisas que a gente fazia, quando a polícia estiver atrás de você, você deita no chão de barriga para baixo para não receber chutes no estômago. Ela tinha toda a estratégia em ação política. A gente estava na reunião, muitos homens negros na reunião, e eles perguntaram o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que fazer. Grace, será que você pode ir até a cozinha e fazer uma sopinha para a gente? Porque a gente adora a sua sopa, os homens na reunião. E, para mim, será que você pode ir até a rádio e dizer a descrição do nosso relatório? Eu fiquei pensando, não faz sentido nada disso, não é? Por que não seria o líder da organização ser a pessoa com a mais experiência do que naquele assunto? Naquela situação, o gênero estava interferindo, porque os homens achavam que eles tinham direito de liderar, mesmo sabendo muito menos que algumas das mulheres. Não eu, no caso, mas a Grace. E ela ia para a cozinha fazer sopa. E eu me lembro disso. A gente olha para a política internamente, a comunidade, é uma comunidade política, é muito importante lembrar-se que aquela comunidade não veio do nada. Ela reflete a política maior da cultura onde está inserida. Então, o que a interseccionalidade tem a ver com isso? Bom, se tivéssemos uma análise interseccional, teria sido mais evidente que queríamos promover os talentos que tinham condições de fazer o trabalho. é o que acontece em certos trabalhos, eu não sei no Brasil, mas acho que eu posso adivinhar, as pessoas acham que certas categorias de pessoas são melhores e vão ser promovidas primeiro e outras não são tão competentes, então tem que ficar mais para baixo. Nós não tínhamos uma análise interseccional, não conseguimos pensar em raça e gênero ao mesmo tempo, mas agora conseguimos. Já andamos muito. então vou passar aqui, senão vou ficar aqui a noite inteira. O que estou dizendo aqui é que muitas vezes a forma como as pessoas pensam sobre comunidade é uma versão de uma hierarquia naturalizada, que é natural dentro das famílias. Quem é o chefe da família? O pai? Papá? Daddy? Como se diz? A gente costuma pensar nas famílias tendo uma estrutura hierárquica, especialmente se temos adultos na família e temos essa hierarquia. Torna-se uma coisa naturalizada. Os homens lideram, as mulheres seguem. Isso se tornou naturalizado. Os brancos lideram e os negros seguem. Tornou-se naturalizado que as pessoas ricas tomam as decisões por todo mundo. mas o que eu estou dizendo aqui é que as famílias são lugares onde aprendemos a iniquidade social e a comunidade essas iniquidades de gênero, de sexualidade, de idade e de etnia. Será que eu vou conseguir falar tudo isso? Eu vou falar de todo jeito. O que costuma acontecer é que as pessoas pensam e constroem comunidades da forma como são as famílias, como imaginam as famílias. Se na sua família foi tudo igualdade, ótimo, mas às vezes uma pessoa pode não saber o que é o melhor para outra pessoa e você pode precisar de outra estrutura nessa família para que isso funcione. Essa é a base da comunidade. A comunidade é vista como uma família grande, como se a comunidade fosse grandes famílias. Então, essa linguagem em relação à família acaba sendo a base de como pensamos sobre comunidade e acaba moldando essas comunidades políticas. Como está indo? Estão indo? Está fazendo sentido? Sim? Não sei o que vocês estão pensando. Então, vamos continuar. A interseccionalidade também desafia a hierarquia entre comunidades, essa hierarquia naturalizada. Muitas vezes acreditamos que algumas comunidades são melhores do que outras e acabamos naturalizando isso. Não vemos isso como um construto social ou político. Acreditamos que é assim. a minha família, a minha comunidade é melhor do que a sua família, a sua comunidade. Então, estou tentando chegar nessa noção de comunidades e famílias hierarquizadas. E nesse pensamento tem um ranking na sociedade. É como a gente tem um grupo no topo, outro no meio, outro na parte de baixo. e acabamos vendo isso como natural. Então, quando eu cheguei no aeroporto... Esse está melhor? Ah, porque vocês não disseram nada. Vocês estão tão educados. Não sejam assim educados. Vocês não deveriam ser, não devem ser assim normalmente, né? Vocês estavam aqui. Ah, eu vou ser educadinho aqui. Ah, deve ter sido isso. mas, enfim, o que eu vou dizer aqui é que essa visão de comunidade se traslada para a política nacional. Então, o que eu estou querendo dizer é fazer uma introdução breve de como temos que dar mais poder político para esse termo comunidade, porque tem implicações numa escala nacional. Tem um livro maravilhoso chamado Imagine Communities, que diz que é assim que imaginamos os nossos estados-nação. É assim que vocês imaginam o Brasil. É assim que eu imagino os Estados Unidos. É assim como as pessoas imaginam a África do Sul ou a França. Estamos imaginando nossas nações como uma grande comunidade. Mas é importante saber que tipo de comunidade estamos pensando quando imaginamos isso. o que faz uma comunidade? Antes de mais nada as pessoas têm que ser maravilhosas e lindas. Esse é um grupo de gente muito linda. Especialmente aquela ali no meio. Está vendo aquela ali no meio? Ela. Mas o que vocês estão vendo é uma comunidade que tem 10 anos pelo que eu entendi e que reúne pessoas de históricos totalmente diferentes nesse campo para dizer somos uma comunidade política e estamos trabalhando não para ter uma hierarquia. Estamos trabalhando para não ter uma hierarquia e para reivindicar a nossa ancestralidade africana. Então, em vez de entregar a ideia de comunidade para a extrema-direita, vamos recuperar essa ideia e desenvolver uma análise sobre isso. Não? Muito. Então, vamos só passar por alguns pontos importantes só para resumir o que eu falei até agora. Se eu ainda não falei tudo isso eu deveria dizer as comunidades políticas são a base de muitos sistemas de iniquidade. Por exemplo, raça, gênero e nação. Esses sistemas usam essa ideia de comunidade e de hierarquia naturalizada. É muito diferente de dizer que a iniquidade é socialmente construída e pronto. O que eu estou fazendo é fazer vocês passarem por como isso funciona para abrir um espaço para fazer as coisas de uma forma diferente. as ideias e práticas em relação ao gênero, sexualidade, raça, etnia e classe reúnem as comunidades. A gente sempre vê muitas vezes esse pensamento de nós versus eles. As hierarquias sociais operam tanto dentro das comunidades como entre comunidades. e por fim nação e nacionalismo. Essas ideias de comunidade se trasladam, se projetam para a política nacional e elas são subjacentes a essas mudanças do contorno do capitalismo global, do colonialismo, do racismo e da heteropatriarquia. Como vocês estão? Está tudo bem? Ótimo. Quem está em choque com tudo que eu disse até agora? Eu não estou entendendo nada do que essa mulher está falando. Podem mentir um pouco, tá? Vou continuar um pouquinho. Vamos dar alguns exemplos agora que podem ajudar. Visões diferentes de solidariedade política. Eu vou dizer que a solidariedade política tem a ver com a compreensão de comunidade e que essas são visões concorrentes, opostas. O autoritarismo e a democracia participativa. É o caso dos Estados Unidos. Eu vou descrever nessa próxima parte da apresentação esses dois princípios. Aqui estão as visões diferentes da identidade nacional norte-americana estadunidense. Nós, o povo, todo estadunidense que tem um passaporte tem no passaporte a águia a bandeira e um texto que começa dizendo we the people, nós, as pessoas, o povo dos Estados Unidos. Então, a gente pode até achar nossa, eles acertaram desde o início. Quando a gente pensa no início dos Estados Unidos, tinha essa beleza da visão da democracia e a realidade era escravidão que estava na Constituição. eles tiveram que fazer um, chegaram um meio termo para poder criar esse país. Então, eu vou usar os nossos exemplos de autoritarismo, mas vocês podem usar os seus próprios exemplos se puderem pensar em alguns. Mas eu não vou, não vou usar o de vocês, eu sou convidada aqui. Então, nos Estados Unidos, o autoritarismo, vocês já ouviram falar desse cara chamado Donald Trump? Ouviram falar do Donald Trump? Tem alguma ideia do que ele fez e do que ele não fez? Tá. Ouviram falar sobre outros líderes autoritários que seguem esse mesmo manual do Trump? Então, a solidariedade política é baseada numa hierarquia de grupos. Se queremos uma política de solidariedade, as pessoas que estão na base têm que aguentar estar na base porque não vão estar no topo. A cidadania é hierárquica. A cidadania é hierárquica. Cidadania de primeira classe, de segunda classe ou cidadania ambígua. Todo mundo pode ter a mesma cidadania perante a lei, mas não todo mundo é tratado da mesma forma. E nos Estados Unidos a raça, a riqueza e a masculinidade realmente são melhor tratadas. Então, temos cidadania de primeira e de segunda classe. O governo não precisa representar os interesses de todas as pessoas. Por que o governo precisa cuidar dessas pessoas negras que estão ali na base da pirâmide? Por que eu preciso pagar pela educação deles? Por que a gente precisaria pagar impostos para que as crianças negras vão para a escola? Eles não vão chegar a nada na vida. Então, a gente devia economizar o nosso dinheiro. Essa é uma forma autoritária e hierárquica de pensar na cidadania. e, por último, é uma identidade nacional excludente. Essa é uma na identidade nacional que se baseia na ideia de manter as pessoas ruins do lado de fora e as boas do lado de dentro. Essa forma de pensar em comunidade e nação foi muito apreciada nos últimos oito, dez anos. Agora, do outro lado, nós temos a democracia participativa. A solidariedade política é baseada na igualdade dos indivíduos. É assim que a gente constrói a solidariedade. A cidadania reflete os direitos humanos individuais. Cada pessoa é tratada com integridade, independente de quanto dinheiro tenha ou não tenha. Perante a lei, são todas iguais. Essa é uma visão de igualdade que é diferente da visão de igualdade do autoritarismo. O governo representativo deve garantir a justiça. Nós temos o nosso governo representativo nos Estados Unidos não está funcionando, não está garantindo a justiça. E, basicamente, uma identidade nacional inclusiva como uma meta. A gente quer trazer as pessoas para dentro da comunidade nacional, quer que elas cheguem a ser parte dessa comunidade. Queremos os melhores talentos que cheguem até o topo. Os autoritários acreditam que eles são os melhores talentos e empurram todo o resto para a base da pirâmide. Solidariedade política e autoritarismo. Essa imagem é de uma manifestação de 2017 em Charlottesville, na Virgínia, onde um jovem branco fez uma marcha dentro de uma universidade levando essa bandeira nazista. Eles tinham juntado duas versões da supremacia branca e levado para essa pequena cidade. Eles estavam furiosos e atraíram muita mídia porque estavam mostrando que o autoritarismo nos Estados Unidos era uma ameaça real, não era uma moda. Estava vindo e estava vindo com força. Alguns de vocês devem conhecer essas ideias autoritárias. Tem muitas semelhanças. Ultranacionalismo, supremacia branca, sexismo, homofobia, xenofobia e fascismo. São todas desenhadas, projetadas para manter nós dentro da comunidade e eles fora da comunidade. ela requer uma conformidade ideológica. Eles escolhem uma ideologia e todo mundo tem que seguir. Agora, vocês podem surpreender o fato de que ideologia às vezes é de esquerda, não sempre é de supremacia branca ou heteropatriarcal. temos pessoas muito ativas, de ativistas muito fortes da esquerda que são autoritárias. E é por isso que não dá para fazer simplesmente um nós e eles. Mas vamos pensar que a igualdade vem pela igualdade de ser idêntico. Você tem que se encaixar, você tem que ser igual a todo mundo. Porque isso significa que as pessoas ser iguais às pessoas que estão no topo. E se você não consegue ser igualzinho, você vai ter problemas. A solidariedade requer obediência, submetimento e uniformidade. Quando as pessoas dizem sempre cala a boca, elas estão pedindo que as pessoas se submetam e façam o que devem fazer. Relações de cima para baixo, relações de poder com um líder com um líder em cima e uma hierarquia fixa dentro do grupo. A pessoa que está no topo, que todo mundo idealiza. Eu vou entrar em águas perigosas por aqui. Aqui, algumas religiões fazem a mesma coisa, são autoritárias, não são democráticas. usam exatamente essa mesma estratégia de que alguém que está no topo que é o líder e tem que ser obedecido o tempo todo e existe uma hierarquia fixa dentro do grupo. Então, por exemplo, as mulheres sempre vão estar na parte de baixo, nunca vão ser líderes. Parece meu grupo na pós-graduação. E essa abordagem também vê qualquer outro grupo como nós versus ele. É o que aconteceu nessa manifestação. Nessa manifestação, ele estava dizendo você não vai tomar o nosso lugar. Não sei se vocês ouviram falar dessa teoria da substituição. É uma ideia da ideologia supremacista branca de que todas as pessoas de cor, que é um termo usado nos Estados Unidos, as pessoas pardas, negras, asiáticas, judias, não são homens brancos como nós. então todas essas pessoas estão envenenando a nossa comunidade. Nós temos que nos proteger contra eles. Então, para continuar nessa linha, a defesa dessas hierarquias naturalizadas é proteger as comunidades. muitas políticas de fronteiras estão sendo autoritárias nos Estados Unidos. A gente não pode deixar essas pessoas entrarem porque elas vão estragar o país. Mas o engraçado é que, exceto pelos povos indígenas e pelos negros, os Estados Unidos é um país de imigrantes, mas parece que eles esqueceram que todos os parentes, os ancestrais, deles vieram de outros países. então tem essa luta para proteger as fronteiras do inimigo de dentro. Vamos voltar para a família agora, que é o gênero e a sexualidade. Se a mulher não faz aquilo que ela deveria fazer, o que a gente faz com ela? Se meu filho for gay, o que a gente faz com ele? Se minha filha for trans e ela não é mais a minha filha, o que a gente vai fazer? Esse é o inimigo que está dentro. Então a gente tem que policiar isso com rigor. Mas também tem o inimigo externo. porque quem está aqui dentro é puro, lá fora não. Lá fora está a massa, onde tem raça, onde tem etnia, onde tem religião. Então a pergunta é como as iniquidades sociais estão sendo, estão funcionando, estão mudando dentro na relação das comunidades. a gente precisa ver o que que esse termo está fazendo. se olharmos o autoritarismo e as políticas públicas, a gente vê isso o tempo todo. Normalmente a preocupação é a segurança. Os Estados Unidos estão lavados por armas de todo lado. Todo mundo tem arma porque tem medo pela própria vida, porque disseram que vocês têm que ter medo de todos que não são iguais a você. que é aquele pensamento que nós e eles nos enlouquece. Então, segurança dentro da comunidade, você sabe que está seguro se você tiver só gente como você na sua comunidade rica e branca e não deixa ninguém entrar a menos que seja igual a você. Isso é segurança. E é isso que está erodindo a sociedade porque a gente perdeu o controle das armas. e segurança contra os que são externos à comunidade. Essa vontade de não ver aqueles outros e ver todos como forasteiros. Nós não queremos ir para a escola com eles. Não quero trabalhar com eles. Não queremos que nossas crianças sejam educadas junto com eles. Então, a gente chega numa sociedade autoritária e obcecada com fronteiras. fronteiras de sexualidade, fronteiras de gênero, fronteiras de raça, fronteiras de status, de cidadania, fronteiras religiosas. Porque a mudança social ameaça a hierarquia naturalizada por essa situação. Eu posso ser bem honesta aqui? Não estou falando do Brasil. Vocês sabem que eu não estou falando do Brasil. Né? Estou falando dos Estados Unidos aqui. Mas um monte de países estão seguindo a mesma regra, o mesmo livro. Solidariedade política e democracia participativa. Esta é a alternativa. e é a alternativa que frequentemente não ganha a visibilidade que deveria. Mas existe e resiste. O que nós estamos vendo aqui ao lado é uma imagem, eu estou esquecendo o ano, Marcha pela Nossa Vida. Foi uma marcha organizada por alunos de colegial com mais de 80 mil pessoas que foi até o Washington, D.C., um mês depois de um tiroteio em uma escola onde muitos dos seus colegas de classe foram mortos. Isso aqui é uma foto do pódium nessa marcha em Washington. E o que eles diziam era a gente acredita em democracia participativa, não só para os alunos da nossa escola, mas para todo país, nós somos a cara desse país, nós somos a juventude desse país, nós não nos silenciaremos, porque nós estamos aqui marchando pelas nossas vidas. E isso é realmente importante, porque as ideias aqui que eu trago à esquerda, fundamentalmente, essas crianças aqui de 15, 16, essa menininha aqui na frente tem 11 anos. Eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo com 11 anos. igualdade respeitando as diferenças. Eles parecem aqui não ter um problema em respeitar diferenças quando você tem uma colisão de pessoas contra a violência das armas. violência. A participação cidadã fortalece a comunidade, a política da comunidade. Autoritários não querem uma participação da cidadania, a menos que sejam cidadãos iguais a eles. Então, eles fazem todo o possível para distorcer as regras para que outras pessoas não possam participar. Nós estamos agora passando por um período de escândalos, de perda de votos através de regras e regulamentações. Não é com alguém dizendo que não pode mais votar, mas a gente cria uma regra para isso. Cultivar talentos. Cultivar talentos através do reconhecimento da diversidade, inclusividade e igualdade ou equidade. Essa é a cor do meu país. Faz sentido educar só dois aqui dessa foto e dar oportunidade só a esses dois e dizer para o resto podem ir para casa ou cultivar todas as pessoas que estão aqui que talvez não sejam do perfil do que o professor ou o ministro ou quem quer que seja ou executivo, corporativo, seja. Talvez ele não precise desse perfil, mas estão todos ali. Essa é a nossa juventude. Cada um deles. quando eu olho essa imagem, eu fico impressionada porque eles conseguiram fazer em um mês o que adultos não conseguiram fazer em anos. Basicamente, eles disseram a gente não vai mais aguentar isso e a gente já tem idade para votar. Quando a gente votar, a gente vai se lembrar disso. o movimento Black Lives Matter é um exemplo desse tipo de participação cidadã. De forma irônica, porque todos podem pensar que o movimento Black Lives Matter é radical ou foi radical, mas não. Ou que é antidemocrático, mas não. o que eu vejo nesse movimento é algo essencialmente da democracia participativa, porque essas pessoas decidiram que elas iam se manifestar para tentar tornar as coisas diferentes. esse é um paralelo à Marcha pela Vida. Na palestra semana passada eu falei sobre violência, de humanização e dominação e é isso que está por trás do movimento Black Lives Matter. As mulheres tinham um papel proeminente, começaram a hashtag, essas são as mulheres aqui confrontando a polícia e aqui o livro Mãos ao Alto não atire as minhas mãos estão pro alto não atire e o livro tornando todas fazendo com que todas as vidas negras importem. Então, esse movimento é um movimento que eu diria cheio de patriotas. Não é um movimento que está desistindo dos Estados Unidos. As pessoas estão com raiva óbvio, se matassem seus filhos vocês teriam raiva, se desumanizassem seus filhos e que fossem dominados geração após geração são razões razoáveis para ter ódio, mas isso não torna você alguém que queira destruir o país ou que deixe de amar o país por isso. Então, o que nós temos aqui, eu vou voltar a isso, são visões opostas do que a solidariedade política. Eu sei que eu estou pondo muito material para vocês hoje, então, eu agradeço a paciência de vocês de ficarem aqui, porque são ideias muito importantes para entender em que tipo de sistema nós vivemos. Não podemos simplesmente ficar com joinha porque eu gosto e polegar para baixo porque eu não gosto. Não pode funcionar apenas assim. Próximo. e vou parar aqui, porque eu acho que não dá para continuar pela minha voz. Minha voz está acabando aqui, está... E eu acho que eu posso encaixar a parte 3 na aula da semana que vem. Não preciso tão... Aqueles que possam pensar como a gente pode se apropriar de comunidade e da organização da comunidade e da coalizão política. Eu vou encaixar na semana que vem. Então, agora a gente pode começar um debate e talvez abrir para perguntas. Obrigada. Obrigada. Eu agora, então, passo a palavra à Matilde Ribeiro que vai fazer alguns comentários. Acho que só um minutinho até lá... a Matilde Ribeiro que vai acontecer o que vai acontecer para as pessoas Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. Boa noite. Alô? Bom, agora vai? Vai. Eu estava agradecendo, dizendo que eu ainda não conhecia este local aqui, embora há muito, muito tempo atrás, não é, Patrícia? Há muito, muito tempo atrás eu tenha participado aqui na Zona Leste, muito pertinho. Eu trabalhei muito tempo entre São Miguel, Guaianazes, Itaquera, e eu tenho acompanhado a movimentação, a luta por uma universidade na região ou perto. Isso remonta ao final dos anos 80, anos 90, em que eu trabalhava numa organização chamada SOF. Hoje, sempre viva a organização feminista, naquela época, serviço de orientação à família. E nós trabalhávamos com os movimentos sociais nessa região, São Miguel, Guaianazes e Itaquera, sobretudo com o movimento de saúde e fazendo cruzamentos também com o movimento de educação. Então, este lugar foi almejado por muitas pessoas e lugares por onde passei. E é bem interessante estar aqui, meu Vina, muito bacana. Quero dizer do meu prazer em me conhecer, Patrícia, você já é minha amiga de muitos anos, embora não me conheça. Eu sou uma das leitoras suas e aqui no Brasil eu tenho uma militância com o movimento feminista, movimento negro, e você falou aqui de interseccionalidade. Esta pode ser uma palavra nova nos meios acadêmicos, mas essa prática de trabalhar de maneira conjunta, gênero, raça, classe, não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil e em tantos outros países, ela vem crescendo de décadas para cá. Então, do que eu ouvi aqui, somando com algumas reflexões, tem algumas coisas que ficam pipocando nas nossas mentes ao longo da nossa vida, então eu vou procurar aqui, de maneira breve, fazer um cruzamento entre o que eu ouvi e o que fica pipocando na mente. Não é nada difícil, quando ouvimos a Patrícia, em situações que aparecem reflexões críticas sobre a realidade norte-americana, a gente meio que se vê num espelho. Embora as diferenças do ponto de vista do poder, questões econômicas, existem muitas diferenças entre Brasil e Estados Unidos, mas tem muitas semelhanças também no modus operandi, considerando que nós vivemos em uma região capitalista. Então, dá para identificar muitas coisas em comum, sobretudo na explicação sobre as desigualdades e as iniquidades, assim também como nas explicações sobre as formas de reversão desta situação. E aí eu vou situar duas coisas, para não me prolongar muito. Quando a Patrícia fala de solidariedade, solidariedade política, democracia participativa, eu entendo que é uma busca, uma busca não tão jovem, uma busca já antiga do Brasil e também de países da América Latina e Caribe, de quebrar os autoritarismos das ditaduras e construir pegadas, construir caminhos para realidades mais democráticas e mais solidárias. A questão que eu coloco neste ponto é que, embora haja uma grande movimentação progressista, uma grande movimentação à esquerda, principalmente aqui no Brasil, nos últimos anos, nós levamos um choque, porque nós acordamos numa realidade, deitamos numa realidade e acordamos noutra recentemente, onde a extrema-direita quis tomar conta da nossa vida. E a voz da democracia, a voz da solidariedade e da justiça ficou rouca nesse período. Então, tem aí esse baque que nós vivemos, mas tem também uma construção histórica, que é uma queixa, não é uma queixa porque esses movimentos são reclamões, mas é uma queixa porque baseia-se em fatos históricos, leituras acadêmicas e políticas, de que, mesmo quando nós olhamos o Brasil pelo olhar progressista, pelo olhar de esquerda, as questões de gênero, raça e do campo da diversidade são colocadas em segundo plano. Dificilmente nós vivemos situações de instituições que são efetivamente democráticas, colocando essas questões de gênero, raça, a questão das comunidades LGBT num patamar de igualdade com outras questões sociais e abre-se um abismo entre as questões ditas gerais e as questões ditas específicas. Essa é uma realidade, infelizmente, ainda presente, muito presente no Brasil, mas com lutas para a reversão disso. E, quando você fala sobre reação e resistência, eu entendo que esta perspectiva de reação e resistência, pelo olhar da interseccionalidade, ela carrega elementos muito interessantes que têm a ver, também avalio com o que você colocou, de criação de comunidades. Então, venho acompanhando há anos o movimento feminista, o movimento negro no Brasil, e quero exemplificar essa busca por dentro desses dois movimentos pela ação das mulheres negras brasileiras. Eu acabei de presentear a Patrícia com um livro que eu escrevi recente, cujo título é Mulheres Negras em Movimento. O seu está comigo, não é? Não aqui, mas eu lhe dou depois. Mulheres Negras em Movimento. E, neste livro, eu trago um pouco dessa reflexão sobre interseccionalidade, sobre esta dificuldade histórica de que as questões de gênero e raça e feminismo cheguem junto com as questões sociais. E o que eu quero destacar neste ponto é o seguinte, as mulheres negras no Brasil, eu sou produto disso, lá no final dos anos 80, estava lá nessa situação ao vivo, Lélia Gonzalez, Benedita da Silva, Sueli Carneiro, Zélia Amador de Deus, enfim, um bando de mulheres que são evidências no nosso país, e eu estava chegando magrinha, pequena, estava engatinhando. Isso há 30 anos atrás. Foi organizado aqui o primeiro encontro nacional de mulheres negras e aconteceu em 1988. Neste ano, muitas coisas aconteceram. 1988 foi o ano da revisão constitucional que gerou uma Constituição que é compreendida como uma Constituição cidadã, embora muito ainda tenha que ser aplicado. E também foi o ano em que completou 100 anos da abolição da escravidão no Brasil. E o governo da época, vocês devem ter ouvido falar, José Sarney, queria fazer uma grande comemoração dos 100 anos da abolição. E o movimento negro, os movimentos à esquerda, disseram, mas comemorar o quê? Aboliu o quê? Se a população negra ficou à deriva depois da abolição que vai completar 135 anos este ano. Então, este encontro de mulheres negras, contextualizado por essas outras questões que eu apresentei, construiu um ideário que mudou, contribuiu para a mudança da cena brasileira em relação à presença das mulheres negras na vida política, à representatividade. A questão básica, a denúncia que esta organização de mulheres negras trazia naquele momento era sobre a invisibilidade política destas no movimento negro, no movimento feminista, nos movimentos sociais e na sociedade. Então, o posicionamento político das mulheres negras naquele tempo foi de atuar por dentro, atuar por dentro do movimento feminista, branco, de classe média, a leitura feita no Brasil, e atuar por dentro do movimento negro, o que resulta numa equação que vocês vão encontrar num texto da Sueli Carneiro, que a Sueli diz o seguinte, que esta decisão das mulheres negras de se construírem de maneira mais empoderada chegou à condição de que enegreceu o movimento feminista e feminilizou o movimento negro. Então, poderia dizer, tudo certo em relação a essa decisão política tomada pelas mulheres negras. Mas isso resolveu a nossa vida enquanto cidadã? Não. Claro que não. A luta está aí presente e contínua. E aí entra, vou finalizar com isso, entra no campo das políticas públicas. um marco que nós tivemos aqui no Brasil foi em 1995, quando foi realizada a Marcha Zumbi dos Palmares pela Cidadania e pela Vida. Essa marcha foi uma concentração de instituições e pessoas em Brasília e desta marcha entregue para o presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, foi entregue um documento propositivo, chamado Documento para a Superação do Racismo no Brasil. Acabou o racismo? Não. Longe de acabar. Mas construiu a partir daquele momento uma outra forma de negociação e diálogo entre o movimento social e governo para a construção das políticas públicas. E os que defendiam, depois veio a conferência de Dublin, em 2001, e os que defendiam as políticas públicas de caráter racial, as ações afirmativas, depois foi afunilando para as cotas nas universidades, os que defendiam eram, muitas vezes, taxados de radicais, taxados de que estavam copiando o modelo norte-americano, advindo dos anos 60, da guerra civil, da ação civil, de onde surgem os personagens norte-americanos que nós conhecemos aqui, como Malcolm X, Martin Luther King, Rosa Parks, e assim por diante. Então, nós éramos taxados de copiadores desta realidade. Mais uma vez, gol, nós estávamos certos quando defendíamos as políticas de cotas. Olha aí, como muda a cara da universidade. Antigamente, nós entrávamos na universidade e parecia Dinamarca. É, parecia Dinamarca. Hoje não, hoje tem cara de Osasco, tem cara de Guarulhos, tem cara de São Miguel, tem cara de gente. e eu finalizo, então, falando de... Alô. Então, finalizo com um outro exemplo, que eu só vou jogar aqui, e depois, via o nosso intercâmbio com o Melvina, nós podemos continuar conversando. Mas, no dia 27 de abril deste ano, eu, pela Unilab, que é onde eu dou aula, eu dou aula na área de pedagogia, e o professor Acácio, que está por aí, é da área de relações internacionais na UFABC, eu simplesmente fiz uma pergunta ao Acácio, que eu usava com esse negócio das empregadas domésticas na cabeça. Eu perguntei a Acácio o que sua mãe fazia, qual era o trabalho da sua mãe? Ó, empregada doméstica, a minha também, e a da maioria das pessoas aqui mais velhas e pobres. Bom, o que nós fizemos para começar a conversa? Nós fizemos uma live que estávamos, eu e o Acácio, como depoentes, filhos que se tornaram doutores, uma especialista no campo, a Luciana Dias, que é da Universidade de Goiás, e duas empregadas domésticas sindicalistas. E abrimos um diálogo, dando continuidade ao que eu já tinha vivenciado quando ministra, em apoio à FENATRAD, Federação Nacional de Trabalhadoras Domésticas. Naquele momento, lá atrás, no início dos anos 2000, nós montamos um projeto chamado Trabalho Doméstico Cidadão, cujas os eixos eram elevação de escolaridade, melhoria da condição de trabalho e habitação popular. Esse projeto andou, e a presidenta Dilma lançou, em 2015, um pacote de direitos baseado na PEC, numa peça, no parlamento, uma peça política, e essa PEC encaminhando possibilidades de direitos para as empregadas domésticas, equiparando aos demais trabalhadores. E eu quero só dizer isso, que essa PEC feita pela presidenta Dilma trouxe um debate político que você citou aí na sua fala, que, em vários momentos, os entraves, eles impedem das coisas andarem. a classe média reagiu dizendo que o pacote de direitos que equiparava, equipara as trabalhadoras domésticas ao conjunto de trabalhadores era inconstitucional, era um assinte, a classe média não poderia pagar a sua parte. Então, o trabalho doméstico no Brasil ainda está muito associado à escravidão e a maioria são mulheres negras e a maioria jovem trabalhadora doméstica é pena para conseguir trabalhar e estudar. Então, essa é uma realidade que nós desvendamos de novo publicamente com essa live e está na nossa pauta de trabalho das universidades. Nós queremos trabalhar isso por dentro da universidade. Muito obrigada. Obrigada, Matilde. Eu passo a palavra para a Patrícia. Enquanto a Patrícia fala, eu diria que as pessoas que quiserem fazer perguntas, nós só faremos cinco perguntas, venham até aqui. Os primeiros cinco que chegarem fazem e hoje é só isso. Obrigada. enquanto eles estão vindo. Enquanto vocês vêm aqui para fazer perguntas, a questão das questões genéricas gerais e as questões individuais. Existem as questões gerais e as questões de gênero, classe, raça são questões particulares. Para mim, não. São a mesma coisa, porque gênero, classe, raça, sexualidade, tudo envolve poder e tudo isso é o que define as questões sociais. O termo interseccionalidade não foi usado até os anos 1990, muito depois do movimento pelos direitos sociais do século passado. E o que saiu daqueles movimentos sociais foram mulheres negras, mulheres latinas, mulheres indígenas, mulheres LGBTQIA, que diziam nossa situação na violência é um problema social para nós e não vemos que vocês vão resolver um problema de violência social quando o problema é só para nós. Então, nós temos que assumir o que acontece nesse país. Cada um desses grupos tinha um histórico diferente nos Estados Unidos. Os indígenas tinham apropriação da sua terra e genocídio. negros com a herança de escravidão e cativeiro intergeneracional. Os grupos de imigrantes como asiáticos que vinham de um lugar muito distante para trabalhar sem ter acesso ou sem ter direito à cidadania. Os latinos, principalmente os mexicanos, foi parte do México que foi tirado pelos Estados Unidos do México. E esse sistema maior de poder tinha muita violência agregada a isso, mas formas diferentes de violência. O que acontecia é que as mulheres negras organizavam nas suas próprias comunidades, comunidades negras, as mulheres indígenas organizavam nas suas comunidades e essas comunidades foram a base para essa política dos anos 70, muito diferente da política feminista que estava organizada em torno de indivíduos e direitos individuais. Então, as mulheres negras se organizavam no contexto de suas comunidades e criticavam aquelas comunidades enquanto as organizavam. Mas, no momento, o movimento social possibilitou que vissem umas às outras. Então, um movimento interessante de violência foi a questão que as unificou, foi uma forma de ir além das experiências diferentes que elas tinham com violência e tinham que aprender a respeitar as experiências umas das outras. E aí, um movimento de qualidade usando a diferença. A gente ainda não sabe fazer isso muito bem. Nós achamos que, no movimento social, todo mundo é igual a gente e que todo mundo fora dali tem experiências totalmente diferentes. Mas, esse trabalho na interseccionalidade foi radical porque forneceu um novo poder de análise, mas um novo jeito também de fazer política que se baseia na ação coletiva, não só nas manifestações, mas na teoria que pensa em tudo isso, o trabalho com o poder baseado no grupo. Deixa eu escrever isso. Então, é isso que me fez pensar quando você falou sobre as questões gerais e particulares, porque a gente ainda está pensando sobre isso, a gente está lutando com isso. Quando a gente fala crianças negras, isso é uma questão específica, por que a gente não fala sobre todas as crianças? Isso foi um problema forte, uma reação forte contra o Black Lives Matter. Não é que todas as vidas importam? Sim, todas podem importar quando todas as vidas negras importarem. Então, a questão que se envolve nesse tipo de solidariedade política o que eu quis fazer hoje era dizer nós podemos pensar em solidariedade política de uma forma diferente e pensando nas pessoas que já fizeram isso e que estão fazendo isso. Você que é o primeiro? Boa noite. que responsa eu aqui nesse lugar, né? Aqui. 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 Está ótimo. Primeiramente, gratidão. Gratidão demais pelos ensinamentos e pela oportunidade de a gente estar aqui numa mesa tão rica. Patrícia, Marvina, Matilde, sem sombra de dúvida é um presente para todos nós. Eu venho aqui falar um pouco a respeito do que acontece nas relações que estão fora do âmbito acadêmico e estão fora do grande âmbito político, que são discussões de pequenas comunidades que acontecem em lugares que estão fora dessas grandes discussões, de pequenos grupos que tentam sobreviver, mas que também produzem uma série de conhecimentos e uma série de realidades. A gente tem aí a Carolina de Jesus como um grande expoente desse universo e eu tomei a liberdade de trazer aqui, não falaria por mim, mas as palavras de uma mulher preta periférica chamada Jennifer Nascimento, que é uma poeta que escreve literatura periférica na Zona Sul de São Paulo e fala muito sobre a realidade da mulher preta que não teve condição de estar nesse lugar, mas que também conversa muito com todas as ideias que foram colocadas aqui. Minha grande pergunta é o seguinte, quando há um destaque em termos de liderança, em termos de uma conversa que seja interseccional, porque esses grupos também se dividem por conta das questões que não são comuns, eles mais se dividem por aquilo que não é comum do que se unem em relação àquilo que lhe é comum e essa é a realidade que vem sendo trazida de forma distinta. Quando as pessoas que conseguem unir essas ideias, elas têm destaque nesses pequenos lugares e influenciam a sua comunidade, elas são alçadas a um outro espaço de discussão que é o espaço institucional. Esse espaço institucional ainda é um espaço, infelizmente, branco, racista, machista, com todos os adjetivos que a gente pode colocar. E aí o que isso faz? Isso faz com que a produção dentro desses espaços fique prejudicada, porque o apoio ali dentro é pequeno, e cria um distanciamento também da base de onde essa pessoa saiu. Minha pergunta é como fazer com que essa voz ecoe dentro desse espaço institucional sem deixar um vácuo no espaço de origem. E aí o livro fica aqui como presente para você levar uma literatura que é nossa daqui também. Você precisa viajar. A ideia de ficar em um lugar só e fazer política sempre num lugar só, se você tiver a possibilidade de entrar no espaço institucional branco e conseguir aquilo tirar dali o que você puder tirar, é uma coisa. Mas a política, a mudança radical não acontece nos espaços institucionais brancos, e sim nos lugares como Quilombos, lugares que são criados. Carolina Maria de Jesus, falei mais ou menos certo? Esse foi o primeiro livro que eu li sobre o Brasil faz muitos anos. E eu me lembro de ler esse livro e ficar muito impressionada por alguém que tinha tanta dedicação ao conhecimento e a escrita que ela escrevia o próprio livro em pedacinhos de papel. Quando você tem essa tradição, você não precisa entrar nos espaços institucionais brancos para mostrar o seu valor. Você pode ficar de pé sobre essa base, procurar outras pessoas que também estão sobre essa base e estar em espaços inesperados. É um desafio organizacional organizar um espaço que você possa entrar no espaço branco ou no espaço masculino para criar mudanças, mas você tem que saber quem vai te apoiar se é uma organização comunitária. Eu estou usando esse termo comunidade, comunitário, porque eu acho que tiraram o poder desse termo, e é um termo muito valioso, que tem muito valor para as pessoas na base. Para mim, o que eu gosto muito de dizer é tudo o que nós tem é nós. E se a gente perceber que essa é a realidade existencial, nós vamos perceber que é uma forma muito diferente de estar plantado no mundo, que é muito diferente do que as pessoas que têm diplomas dizem sobre você. Mas a gente tem que ouvir o que eles dizem para conseguir emprego, mas é muito diferente. Essa é uma luta de justiça social. É uma luta que tem a ver com as relações que a gente consegue construir com outras pessoas que veem as coisas do mesmo jeito que a gente. E se elas não veem do mesmo jeito, a gente tem que conversar sobre isso. A igualdade pela diferença não é a igualdade e depois a gente coloca a diferença quando der tempo. É isso que acontece nos espaços institucionais. E perde-se muito tempo com isso. Então, o que eu aprendi, eu não acredito em ninguém que venha perder meu tempo. Eu sei muito bem como perder meu próprio tempo. Não preciso de ninguém que me ajude para isso. Então, para mim, ir e voltar, ir e voltar entre diferentes espaços de comunidade, na universidade, eu também me movo também em espaços que eu nunca imaginaria. mas se a gente não fica plantado ali no porquê a gente está agindo, fica muito difícil continuar. Eu acho que as coisas que as pessoas que estão na periferia, as questões que as pessoas na periferia importam para essas pessoas são questões universais. A gente só não considera que sejam universais porque a gente não vê essas pessoas como humanos universais. é um pensamento empobrecido nosso, mas adorei essa pergunta. Obrigada. Boa noite. Estou muito nervosa, então vou tentar falar um pouco de uma coisa. Meu nome é Catarina. eu faço uma pesquisa sobre trabalho doméstico remunerado aqui no Brasil. Então, eu me convivi muito com a aula de hoje e tudo o que a Matilde falou também. Eu acho que as trabalhadoras domésticas são mulheres que você vê claramente essa questão interseccional do Brasil. E eu estudo especificamente a questão sindical do trabalho doméstico. Então, eu faço trabalho de campo no Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas, que foi o primeiro sindicato do Brasil, fundado pela Laudelina de Campos Melo. E essas mulheres, as sindicalistas, falam muito sobre essa questão da participação política, que foi um tema muito presente hoje. E como é importante ter essa consciência política para lutar pelos direitos. só que uma coisa que elas batem muito na tecla é que essa conquista de direitos é muito complicada. A gente viu com a PEC, com a proposta de emenda constitucional, enfim. Só que, além de conquistar direitos ser muito difícil, é difícil também garantir que esses direitos sejam cumpridos. E, além das políticas públicas, que são muito importantes para o desempenho do trabalho doméstico, por exemplo, além das coisas que a Matilde falou, acho que também é importante creches para essas mulheres ter onde colocarem os filhos delas. Uma coisa que elas falam também é essa dificuldade da fiscalização desses direitos. Como que isso pode acontecer levando em conta que existem mais de 6 milhões de trabalhadores domésticos no Brasil e muitas estão em condições análogas à escravidão, então a gente fica meio que num limbo sem saber como que tornar esse trabalho visível, tornar esse trabalho que as pessoas valorizem esse trabalho quanto ele merece ser valorizado. Então, eu queria um pouco escutar de você sobre isso, se você tem alguma visão sobre isso, porque meio que parece que não sei, é algo tão estrutural da sociedade que não parece ter uma saída para essa questão dos direitos. e é isso. É disso que eu chamo sobre hierarquia naturalizada. Essa noção está tão normalizada, tão naturalizada, que a gente nem vê mais como hierarquia. A gente vê as coisas são assim porque são assim. me surpreenderia se as mulheres empregadas domésticas negras questionassem isso, questionassem se é isso que eu quero para a minha vida. Eu vejo que são... É preciso pessoas que entendam o que é essa situação em termos de salários, raça, gênero. Também foi assim nos Estados Unidos por muito tempo. Esse é o trabalho que te cabe. Eu acho que a minha resposta aqui... Eu sei o que eu quero dizer, mas eu estou pensando em como, porque eu não quero soar com professoral aqui, faça isso, faça aquilo, porque eu sei que é uma situação muito difícil. Eu acho que a gente tem que realmente repensar. Eu vou voltar para o tema das comunidades e pensar como as empregadas domésticas como uma comunidade que devem se sentar, tomar um café, tomar um... E conversar sobre o que acontece com a situação das vidas delas, das famílias delas, da comunidade delas, para que elas sintam que o que elas vivenciam não é isolado. É compartilhado por muitas, mas não necessariamente as outras sabem quais os direitos elas têm e quais estratégias outras pessoas usaram para lidar com a mesma situação. Educar essas pessoas pode ser útil, falar com essas pessoas, mas alguns dos slides que eu não usei hoje é um de organização de comunidades, que fala como as pessoas que estão lá embaixo da pirâmide não podem se ajudar, mas elas se organizam se tiverem oportunidade. E eu vou abordar isso na próxima aula. É uma resposta muito dispersa que eu dei, mas eu vou ter toda uma outra palestra sobre isso e volto ao tema. Então, eu vou deixar assim. Mas essa noção de organização e conhecer as pessoas com quem você trabalha e saber que há muitas mulheres que não querem que suas filhas vivam a mesma vida que elas vivem pode ser o ponto de inflexão, o ponto de virada para organizar, organizar em favor dos seus filhos e filhas para que eles não tenham que viver o mesmo que essas mulheres estão vivendo porque é importante para a sobrevivência das suas famílias. E aí a gente volta para a questão de educação. Aquela noção de tudo que você pode fazer é ter um conjunto de habilidades para desmistificar que isso de ser empregada doméstica é tudo que você pode fazer. Não. Existem outras opções. Existem escolas na sua comunidade. Existem formas de empregos. Existem escolas que podem funcionar à noite ou nos finais de semana. Você não precisa fazer isso para toda a sua vida se você não quiser. Se você... E outras pessoas podem ter... Ah, também não tenho o que fazer isso. Mas é muita luta. É muita luta pela frente. Mas eu gostei. Gostei muito da sua pergunta. Obrigada. Boa tarde. Eu fico muito emocionada por hoje estar aqui. Agradecer a presença de duas mulheres negras que eu converso há muito tempo e não me conhecem, mas que eu admiro e tenho a oportunidade de ler. e falar um pouquinho de mim. Eu sou rosa. Eu acabei de fazer minha defesa de doutorado, agora em abril. E uma das... Obrigada. É duplamente emocionante. E uma questão que eu acho interessante, que eu gostaria de tensionar aqui no debate, é pensar nas meninas negras. Então, na minha pesquisa de doutorado, eu tenho conversado com escritoras negras de educação... Aliás, eu conversei com escritoras negras de educação de literatura infantil, com professoras negras de educação infantil, para pensar um pouco no lugar da menina negra. Eu acho que essa... Tensionar assim, qual o lugar da menina negra, pensando dentro dessas hierarquias, a idade, como você bem coloca, é uma questão bem... Nossa, é uma emoção. É uma questão bem pungente, mas, ao mesmo tempo, a invisibilidade desses sujeitos sociais. Obrigada. Meu doutorado aqui é da primeira turma da Unifesp Educação. Terminou? Porque eu acho que você ainda tem muito a dizer. Você terminou. Eu acho que a questão com as meninas negras, muitas vezes, elas são criadas para não crescer como uma mulher negra, uma adulta negra. E, muitas vezes, nós queremos protegê-las para elas terem uma infância antes de entrarem em alguma outra situação, mas eu vejo que a melhor coisa a se fazer é ser totalmente honesto e aberto. E criar um currículo para meninas negras que podem não estar na escola agora, mas podem estar em uma rede que as pessoas possam usar. isso pode significar escrever livros específicos para crianças, para meninos e meninas negras. Os meninos também têm que ler sobre a vida da menina negra para abrir a mente deles. Por que a gente tem que ler a literatura dos outros para definir as nossas experiências? Isso vai, de novo, do universal para o particular. Por que não há uma universalidade nas vidas de meninas negras, que são muitas vezes sexualizadas, vistas como adultas, vistas como pequenas mulheres e tratadas como mulheres? Eu acho que a gente tem que ser muito vigilante na forma como tratamos as meninas negras. Há um discurso paralelo também sobre meninos negros. Eu vejo isso como um projeto de educação comunitária. E eu encorajo a todos que estão na educação, além do seu trabalho no dia-a-dia da educação, você também tem aquele trabalho que não é o dia-a-dia, que é pensar o tipo de educação que meninas e meninos negros precisam, que pode ser que não esteja e nunca estará no currículo escolar. E pensar em estratégias para lidar com isso. Frequentemente, as igrejas se envolvem nisso, mas, às vezes, eles são conservadores demais, na minha opinião, em termos do que eles vão dizer sobre meninas. Meios de comunicação também são muito interessantes sobre a mensagem e o poder, principalmente das redes sociais, sobre as suas ideias, sobre as suas análises, sobre a distribuição disso com a população. Então, eu acho que existe muito espaço agora que não existia no passado, onde as ideias eram tão restritivas e definidas por professores e bibliotecários que não eram empáticos com diretores que queriam seguir só o seu currículo e muita gente que simplesmente achava, para que a gente tem que se preocupar com essas meninas negras? Não vale a pena. São somente meninas negras. Essas meninas negras são o centro de uma comunidade que vai surgir. Elas são o futuro. Elas são as mães. Elas são as avós. Elas são quem vai tomar conta, cuidar quando os maridos não estiverem, quando um marido estiver preso. E aquela noção de não obrigá-las a serem aquela mulher adulta e forte, mas equipá-las para pensar de maneira crítica sobre as vidas que vão viver. Essa seria a minha visão para as meninas negras. hoje eu tenho netos, mas eu não tenho nenhuma menina negra, o que é triste para mim, mas tudo bem. Acho que o mesmo vale para meninos negros. A gente tem que fazer isso. Quer a gente seja encorajado ou não, não importa, são os nossos filhos, são as nossas crianças. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Licença para eu ficar de costas aqui para vocês, deselegante, mas vai ser necessário. Meu nome é Ana Raquel, eu estudei aqui nessa instituição, sou historiadora. Da hora demais você ter colocado a foto do núcleo negro ali. Eu estava aqui há nove anos, dez, nove, dez anos atrás. Oi, Olivia. Quando a Olivia ainda nem estava aqui, vi a Olivia na barriga da mãe dela, quando a gente criou aquele núcleo de alunos negros. E é da hora ver que existe uma continuidade no trabalho, mesmo que nossos corpos e nosso pensamento e nossas ideias não estejam mais aqui. Da hora demais. Minha pergunta, quando você fala sobre pátria, confesso que para mim é algo que me gera inquietação. porque a ideia de pátria que a gente tem aqui é uma ideia de algo que só é possível de existir se a gente não existir. Essa pátria que é a nossa morte. Não é possível, na minha visão, uma coexistência. E aí a ideia de comunidades imais. Quando a gente imaginou essa comunidade do núcleo negro, a gente não tinha a dimensão do impacto que ela poderia causar. e eu acho que a gente tem exemplos aqui no Brasil de comunidades concretas, imaginadas e práticas na ação política, como os quilombos, por exemplo, que desde o século XVI são instituições paralelas, são outras comunidades dentro desse território. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre talvez os tensionamentos que existam entre comunidade e pátria. porque me interessa às vezes olhar mais do ponto de vista do território, porque o território pode ser aqui, aqui o Pimentas, esse bairro, pode ser essa cidade, pode ser ali a minha vila, enfim, os tensionamentos entre território, pátria e comunidade, como você vê isso. Entendendo que talvez essa pátria aqui seja nosso território inimigo. Obrigada. Basicamente, o que eu estou dizendo, a gente vive num globo, num mundo de estados soberanos. E enquanto essa política, essa estrutura política estiver, for válida, estiver em rigor, essa estrutura que organiza as raças que determinam que é raça no Brasil ou não, essa é a estrutura que nós herdamos. Agora, a gente pode falar sobre decolonizar o quanto a gente quiser, mas, se esse modelo de pátria soberana permanece intacto, isso automaticamente coloca as pessoas dentro dessa pátria, as pessoas que não aceitam esse Estado, numa posição paralela. o que eu estou tentando dizer é que você tem tanto direito de reclamar o seu abátria como qualquer outra pessoa aqui e pode usar todos os dispositivos que você tem através de história, através de legado, através de uma série de coisas. e toda a noção de evitar, que é uma excelente ideia se as pessoas a perseguem, mas o ponto aqui, o que isso diria para o futuro, para as pessoas que virão depois? Nós, basicamente, estamos argumentando trabalhar pelo que temos agora e tentar pensar em outras formas de ter uma estrutura justa. Eu sou crítica dessa estrutura de prática por todos os comentários que eu fiz sobre autoritarismo, mas isso não quer dizer que não haja alternativa. Nós temos que criar alternativa, e aqui é justamente o que você está falando, criar alternativas a que nos foi dada, criar alternativas usando o passado, usando o território. Você falava sobre estratégias que podem ser extremamente poderosas para reapropriar-se da pátria, sem ter que pensar na minha comunidade e na sua comunidade. Eu posso me desconsiderar ser americana, estadunidense. Eu tive que lutar essa luta porque foi a luta que eu herdei, mas eu reconheço que existem outras condições aqui. Eu reconheço que a dor associada a isso, mas é aqui que você pertence. Você só não pertence à forma como essa pátria foi construída. Então, vamos mudar a pátria para que haja espaço para você. Boa noite, boa tarde. Olá, eu sou a Esther, sou doutoranda na PUC em São Paulo. Eu estudo sobre o que é a mulher coreana aqui em São Paulo através da sua prática da alimentação, como a prática da alimentação e estrutura normas de como uma sociedade deve se organizar. Segundo a sua aula, acho que é melhor eu começar com uma fala das entrevistadas que eu entrevistei, que foi o seguinte. Quando eu entrevistei uma mulher coreana que faz parte da instituição religiosa dentro da comunidade aqui em São Paulo, ela vem com uma frase da seguinte frase. Eu não vou separar do meu marido ou eu não vou deixar de ser mãe dos meus filhos ou manter essa estrutura porque eu estou obedecendo ou porque eu quero manter a tradição coreana da estrutura familiar coreana oriental, que vem muito do ideal confucionista. mais é porque é a cruz que eu recebo como se fosse uma cruz que eu preciso carregar. Então, e esse tipo de falas muito similares é muito presente quando, no dia a dia, reflete no dia a dia das mulheres coreanas dentro da comunidade coreana. E fez eu lembrar desta frase quando você traz esse questionamento será que as comunidades da forma que eles organizam não estão tendo essa forma hierárquica autoritária? Será que eles também não estão mantendo essa estrutura? E eu queria na verdade que você se for possível dê exemplos que você tenha observado desse sujeito mulher que sim faz parte de uma instituição religiosa, mas, ao mesmo tempo, na prática, ela está querendo praticar uma igualdade. Então, acho que eu queria mais se você observou esse paradoxo desse sujeito mulher durante os seus estudos. Não sei se eu fui muito clara. eu estava fazendo as perguntas primeiro em inglês porque eu achei que seria mais fácil, então, acho que eu vou fazer a pergunta em inglês. Se nos seus estudos você já viu esse paradoxo entre, talvez, mulheres negras, que digamos que sejam cristãs, mas que ao mesmo tempo são parte de uma comunidade, esse paradoxo desse sujeito... Bom, eu tentei. Para mim, o que fica para mim, do que você diz, o que me veio à cabeça imediatamente é que as mulheres como teólogas, tem um grupo grande e crescente de mulheres nos Estados Unidos que não querem se chamar feministas, mas elas se chamam mulheristas e o que elas fazem é tomar essas tradições religiosas e desacreditar a forma como foram interpretadas no passado e estão reinterpretando tudo, todas as escrituras e elas estão falando sobre tudo isso. Então, para mim, o que elas estão fazendo é reivindicando o poder dentro desses ambientes comunitários de formas que permitem que elas façam alianças com outras pessoas, mas que suas pautas não se reduzam às pautas das outras pessoas. Elas não têm que dizer que são um homem negro. Elas podem dizer que vamos analisar questões que afetam as mulheres negras, violência, direitos reprodutivos, sexualidade, coisas que a gente ouviria no movimento feminino, mas como elas colocam as mulheres negras no centro e elas vêm desafiando todas essas ideias, muitas delas que vêm de comunidades conservadoras, o que elas fazem é criar espaços para fazer alguma coisa diferente. Então, é fascinante porque, para ser honesta, elas me dão medo, elas são superpoderosas. Então, eu vejo essa autoridade de culturas alternativas, religiões, tudo isso, mas é que muitas vezes, elas não são identificadas como tal. Então, tem que pensar nessa ideia da cruz para carregar, porque essa, eu nunca me identifiquei com isso, devo dizer. Se alguém quiser colocar uma cruz nas minhas costas e falar segura, eu vou falar não. Então, a gente vai ter que conversar um pouco mais sobre isso. Mas, a noção de todas as formas como as mulheres, em particular, as mulheres negras estão se empoderando. E eu acredito que esse andame que nós estamos fazendo, que nós temos nos Estados Unidos, que tem uma tradição evangélica muito grande nos Estados Unidos, no país, no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos, desde o início da campanha do Trump, os evangélicos sempre apoiaram o Trump. e conforme a coisa foi avançando, os evangélicos negros disseram, pera lá, não era isso que a gente estava pensando, não. Então, a mídia começou a cobrir falando de evangélicos brancos, mostrando que muitos, fazendo com que muitos evangélicos brancos até quisessem sair dessas igrejas, porque essa igreja estava impondo isso para eles. Então, a religião é uma questão de interpretação. Quem interpreta, quem tem o poder e autoridade para falar pela igreja é muito parecido com quem tem o poder para falar pela família, ou autoridade para falar pela família, ou poder e autoridade para falar pela comunidade. Então, eu só estou pedindo que a gente vá um pouco mais fundo e pense como essas categorias na análise interseccional criam certos espaços para desafiar tudo isso e para criar alternativas, não só desafiar, fazer de um jeito diferente. Obrigada. bom, eu gostaria então de agradecer muitíssimo a nossa querida Patrícia, a queridíssima Matilde e a todos vocês que estão aqui. E gostaria de lembrá-los que na terça-feira tem mais uma aula pública em que a gente vai poder ter o privilégio de ouvir mais uma vez Patrícia Hill Collins. Boa noite. Boa noite. Obrigado.